Galera, eu sou o Gabriel, eu tô na área e galera, hoje é dia de ficar atualizadíssimo com as principais notícias do Mundo Nerd. A gente sempre lança shorts aqui pra vocês e informativos a respeito desse mundo maravilhoso. E hoje a gente vai trazer pra vocês um vídeo com todas essas informações pra deixar vocês bem atualizados. Eu sei também que fica um pouco mais fácil, né? Então, cola nesse vídeo e bora se atualizar! Galera, Matt Owens, produtor da série Live Action de One Piece, confirmou que o arco de Alabasta vai acontecer somente na terceira temporada. Owens ainda afirmou, né, ter brigado lá com a Netflix. Os executivos do stream queriam aí que Alabasta acontecesse já na segunda temporada, mas Owens bateu o pé e disse que não gostaria de ruxar a obra. E ele quer seguir os passos do Etiruoda e desenvolver toda a obra com muito zelo. Além também de afirmar que a palavra final sempre será do Oda. Galera, um filme solo do Gambit tem ganhado força entre os fãs e o nosso Ryan Reynolds é o principal idealista dessa ideia. E após afirmar aí que ele quer participar deste filme como Deadpool, agora o Ryan divulgou uma cena deletada de Deadpool 3. E a gente vê lá o Gambit vivo e saindo do vazio, galera. Agora a pergunta que fica é, pra qual universo o mutante está indo? Galera, criado por Gerald Robotnik, avô do Dr. Eggman, Shadow fez parte de um projeto militar secreto. O anti-herói foi criado como uma mistura do DNA de um ouriço com a de uma entidade maligna chamada Black Doom. Gerald buscava criar um antídoto para salvar a sua neta Maria, que estava gravemente doente. Durante os experimentos, a GAN, que é uma organização parecida com a SHIELD, descobriu a pesquisa do Gerald e atacou o laboratório do cientista, o que causou a hibernação do Shadow e a morte da sua melhor amiga Maria. Galera, o Rei Macaco Sam Wukong é um dos principais personagens da mitologia clássica chinesa. Wukong nasceu de uma rocha mística, contendo assim vários poderes como força, velocidade, além de poder se transformar em animais, objetos e seres humanos. Tido como o rei do clã dos macacos, Wukong sempre teve como grande plano de vida buscar a única coisa que até então lhe faltava, que era a imortalidade. Galera, uma nova imagem do icônico momento lá do Deadpool nos braços do Thor chorando vazou na internet. Segundo vários insiders, essa imagem que tem aí o Deadpool todo machucado, deve ser mesmo reaproveitado aí no filme dos Vingadores Guerras Secretas. E galera, muito obrigado por ter chegado até aqui. Se possível, deixa o like, compartilha esse vídeo e cola aqui no canal que a gente sempre vai estar postando aqui shorts, vídeos informativos de curiosidade também, de teorias, para deixar vocês bem atualizados com esse mundo maravilhoso que é o mundo nerd. Então, muito obrigado por ter chegado aqui. Até a próxima e falou!